Fala aí como é que é pra moldar essas pedras aí, cara? Pra moldar a gente só pega o com a gamara, a pedra do cerrado mesmo, então... Faz dois mil anos, em meio das bichas? Vai me dando normalmente como se fosse... Como numa montanha mesmo. É também, mas o mundo sentindo... E aí, beleza. E aí, o que que tu faz aqui? Tem alguma tonalidade que tu faz aí pra pedra aí ficar desse jeito? Como é que é? A gente passa e vê o troco, mano. Aí depois, com o tempo, ela vai desbostar. Com o tempo, ela vai desbostar, aquela vai ficar assim. Aquela lá, ó... Ela fica negrona, né? Isso, aquela lá tá... Aquela lá, com o tempo, ela vai ficar dessa cor. E a gente vai ficar mais ainda, né? Beleza, aí é, Júnior... Tinha que botar umas pedrinhas aí, ó. Cascalizinha aí. É, mas fechar, mas tá bom, cara. Bom pra caralho. E aí, tu levou quanto tempo faz essa pedra, Gui? É, a pedra do papai lá, ó. Uma pedra do cerrado fazer bostar. Duas ou quatro horas, mais ou menos, Mas depende, eu tenho que filmar aqui. É mesmo? De hora que eu faço duas, uma noite. De hora que eu não faço nenhuma. Eu tenho que gravar assim, um pouco mais baixo, pra ele... Beleza, vamos... Traz as três árvorezinhas, assim, ó. Aham. É, tem que sair lá, só. Tranquilo. Então, o Julio, isso aí foi uma das primeiras... Que tu fez como festa, né? A primeira. A primeira, aliás. A primeira mesmo. A gente... A gente... E o Paulo chegou pra mim e falou assim, Júnior, faz essa daqui daqui. Sábado vai ter encontro. Chegou quinta-feira e falou isso. Aí, fiz na quinta-noite, na sexta-feira e no sábado. Mas deu tempo só de colar mesmo, né? É, de colar e pintar. Quando chegou lá, o Sr. Francisco teve que esperar cinco dias pra poder colocar as pedras, porque a pintura ainda tava muito recente, né? Tem que esperar, né? É, pra chover secar mesmo. Beleza, cara. E aí, o que que tu achou aí do trabalho aqui, ó? Qual é essa? Hum. Aqui. Ei. O que que tu achou do trabalho aí do Francisco, aí? Hum, do trabalho, Jorge. Prefeito. Tem muito o que falar, né? Sabia que... Sabia que... E o Capim, pra falar a verdade. Tu já viu o tanto de pedra que tu vai vender, né, cara? Passou esse tempo agora, né? Tomara. O trabalho desse cara aí. Tomara. Na verdade, o fundo foi a primeira, não tinha o fundo, né, cara? Tem noção que ia caber, né? Falou que tem uma outra lá, né, cara? Tem outra lá, que show. Então, beleza, galera.